Meu querido, seguinte, a galera tá aqui, já vou falar, ó, semana passada, o início, é, semana passada, né, que a gente já tá segunda, é, o Ghost of Hope, não sei se assim se pronuncia o nome dele, é, ele postou uma lista de mudanças, né, que iriam chegar no Arzone, na Season 3 do Arzone. Aí, aí, nessas mudanças tinham várias coisas, como, ô, caraca, o cara aqui, como, é, estação de compra portátil, torre de vante, é, plaquetas, né, aquele colete que vai, você vai conseguir carregar mais plaquetas, tudo isso tava lá. E, dentre essas coisas, tinha duas coisas que ele colocou lá e a galera não deu muita atenção, e é o, mudança no TTK, do jogo, tá, não fala que é do Arzone, talvez seja do Arzone e do MW, mas eu tô chutando que seja o Arzone, só o Arzone, mudança no TTK e mudança na movimentação. A gente já comentou essa semana, já fiz live essa semana, essa semana não, semana passada, né, vamos falar, parada certa, morrer. Semana passada eu comentei que, tipo, é, se eles mudassem o TTK do jogo, aumentasse, é, já seria uma grande melhora, só que é assim. Os caras já começaram a, a, já pensaram diferente, porque esse jogo, rapaziada, tem que dar certo, se esse jogo não der certo, vai ser um, vai ser um, um golpe tanto no bolso da Activision, tá ligado? Aí, eles já começaram a pensar diferente, se, se, é, o TTK alto, já era bom, pra gente, já queria, mesmo com essa movimentação meio atravada, o TTK alto já ia ajudar. Agora, com essa, com essa mudança na movimentação, se realmente for confirmado, vai ser melhor ainda, mano. O cara tomou da onde? Nossa, cidade de doze. Se ligou? Aí, o que é que acontece? É, lá na lista tinha várias coisas que foram confirmadas hoje, é, que eles soltaram, tipo, uma prévia do patch note, falando sobre algumas mudanças. Não é uma prévia completa, é uma prévia pequena, falando mais sobre o, o DMZ, né, o modo DMZ, a chegada de novas coisas lá do DMZ. Inclusive, eu vou testar o DMZ. É, quando chegar, eu vou testar tudo, cara, na Season 3. Tudo, tudo, tudo. Igual eu fiz na... Igual eu fiz lá no Arzolinho, quando chegou a Season 4, com a nova iluminação, o saque, tudo. História de tal, eu fiz isso daí. E, e testei tudo, tá? Porque eu não gosto de... Eu não gosto de dar minha opinião sem testar o jogo. Entendeu? Aí, hoje, é, vazou... Vazou não. Soltaram essa, esse, esse, esse resumo do patch note, na qual, é, muitas das coisas que o amigo lá falou, o Ghost of Hope, foi confirmado. Então, a galera, a galera já tá supondo que... E aquilo da movimentação, do TTK mais alto, realmente seja verdade. Entendeu? Só que, assim, o que a gente não... Ele não explica... Ele não... Ele não... Pô, agora não... Cara, agora... Caraca, ele não especificou isso. Ele não especificou se... Nossa senhora. Ele não especificou se vai ser só no Arzolinho e se vai ser no multiplayer também do MW. Entendeu? É, mas ele falou lá que vai ter uma mudança na movimentação. É uma mudança no TTK do jogo. Fazendo isso, cara, já falei várias vezes, só o TTK...